Vamos dançar mais uma exclusiva, mais uma exclusiva, conexão musical, mais uma exclusiva, conexão musical, conexão musical. Estúdio Conexão das Pedras, o número 1 em pedras no Brasil. Conexão das Pedras, reggae de verdade, com qualidade e credibilidade, é com Tony Pedra, o verdadeiro chegado da cidade. Vamos dançar mais uma exclusiva, mais uma exclusiva, conexão musical, musical. Música